Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer pra vocês aqui 20 resenhas em 2 minutos. A gente viu esse vídeo há algum tempinho no Maramal de TV e a gente achou maravilhosa a ideia, muito engraçada e a gente resolveu fazer, só que a gente vai fazer... vai ter corte, gente, pelo amor de Deus, não vamos se iludir ninguém e pronto, vamos pra frente. Se você acha que sua vida é uma grande confusão, você não conheceu o lote ainda. Nunca mesmo se deixe enganar pelas aparências, porque elas enganam, real. Um cara tava muito lascado na vida e resolveu criar um jogo, só que ninguém joga. Aprenda um pouquinho sobre empatia, é que realmente cada pessoa é uma pessoa. Agora aqui, um cara cria um jogo, só que todo mundo joga e quer jogar. Até que ponto o ser humano é capaz de ir por acreditar em alguma coisa? Observando uma menina correr atrás de espíritos na vida real. Dois histórias natalinhas super fofinhas que te deixam triste por motivos de lata e neve. Correndo atrás de todo o filme todo. As pessoas, às vezes, guardam lembranças que a gente nem imagina. Correndo e chorando, na chuva. O mundo, ele pode ser completamente relativo. A história de dois tigres e uma menina muito chata correndo atrás de uma maldição endemoniada. Bolu, 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 bolu. Um arruma de boy correndo debaixo da terra tentando fugir de uma prisão subterrânea. Tu é de Natal? Um arruma de boy, boy, agora que eu vi o que é disso. Uma história de amor e ódio, mas acima de todo, amor. Até agora não entendi. O amor, às vezes, ele pode estragar, mas às vezes ele salva, viu? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito. Fica ligado que a gente tá em veda e tem alguns dias de vídeo ainda pela frente. Siga a gente em todas as redes sociais e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Qual vai ser esse? O quê? Bala, 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 bala. Ai, tem que fazer sério isso. Ai, tem que fazer sério isso. Ai, tem que fazer sério isso. Obrigado.